Solidão na gestação. A gente tá grávida. A gente tá com um bebê na nossa barriga. Mas a gente se sente sozinha. Parece que o marido não dá aquela importância. A família também não. Só na hora que deu, né? Um positivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E como meu coração vai estar aberto. É uma conversa muito íntima. Vem cá pro banho feminino. Olá! Eu sou a Mônica Romero. Tô muito feliz de ter você aqui comigo no Banheiro Feminino. Segundo Banheiro Feminino dessa nova temporada da Mônica. Hoje eu invadi o banheiro da Lari. Os corações não me deixam mentir. Toca de oncinha. É a cara da minha filha, né? Ela é toda estilosa. Acho que esse é o melhor jeito de falar. Ela é toda estilosa. E vamos lá! Queria falar um pouquinho sobre solidão materna. Um sentimento que às vezes a gente não consegue nem fugir. Não consegue nem fingir que ele não tá ali. Porque durante a gravidez a gente tem nossos hormônios lá em cima. Estão lá no alto. O que torna a gente muito mais sensível, vulnerável. A gente fica mais emotiva. Chora com um comercial de margarina. Se ver um filme tem um pouquinho mais ali de emoção. A gente já fica toda mexida. O coração acelera. Então nossos sentimentos estão muito mais aflorados. Só que existe uma romantização da gestação que faz tudo piorar. E eu vou te explicar por quê. Antes de você engravidar você aprendeu que a gravidez é linda, plena, maravilhosa. A melhor fase da mulher. Que ela tá belíssima. Com as curvas mais perfeitas do universo. E que com onde ela passa ela traz olhares e todo mundo vai cuidar dessa mulher. Porque ela tá gestando uma vida. E ela tem um lugar especial pra estacionar no supermercado, no shopping. Ela tem um lugar especial pra sentar no metrô, no ônibus. Então ela vai ser cuidada, zelada. Só que não. A vida real não é assim. Na vida real quando a gente engravida a gente parece que vira domínio público. O que significa isso? A partir do momento que a gente engravidou parece que a gente perde a nossa identidade, a nossa vontade, o nosso ser. E a partir daquele momento a gente é só gestante. Só que a gente é gestante do jeito que os outros querem que a gente seja. Então você começa a ouvir palpites. Faça isso, não faça aquilo. Faça assim, não faça assim. Você tá errada. Nunca você tá certa, né? Sempre linkando a gente pra fazer alguma coisa do jeito que eles acham que é o certo. Sem respeitar o nosso protagonismo, vamos dizer assim. E não, a gente não é domínio público. E não, a gravidez não é a única parte de mim. É mais uma parte de mim que eu continuo sendo a profissional, a amiga, a irmã, a esposa, a pessoa que gosta da balada, a pessoa que gosta do barzinho, a pessoa que gosta da igreja, a pessoa que gosta do sossego. Todas as suas características se mantêm. A gravidez é mais um momento diferente na sua vida. Que nem quando a gente tá, sei lá, com as devidas proporções. Quando você tá num emprego novo ou num outro emprego, quando você trabalha como atendente de loja ou quando você trabalha no telemarketing. São momentos diferentes que a gente vive e não é uma coisa permanente. Só que a gente espera que todo mundo fique trazendo pra gente mimos e cuidando, exilando o tempo todo e prestando atenção e tratando a gente como a pessoa mais importante do mundo. Porque é assim que a gente se sente. Você tá gerando uma vida. Você tem ideia como é importante tudo isso? Só que pras outras pessoas, você tá assim gerando uma vida, só que a vida deles continua. O problema deles continua. Então, ao mesmo tempo que se é julgada, cobrada, você não ganha aquela atenção que você imaginou que você fosse ganhar. As coisas simplesmente não mudaram. Vou exemplificar pra você. Você tá grávida, mas o seu marido continua trabalhando normalmente, a sua mãe continua com os mesmos problemas que ela já tinha, as suas amigas também continuam com as mesmas coisas que elas precisavam fazer. Então, aquela romantização de que a gestação ia trazer uma série de holofotes pra você, sim, na hora que você conta, sim, na hora das promessas, sim. Ah, titia ama, titia cuida. Ah, dindinha ama, dindinha cuida. Não é bem assim que funciona. A vida continua pras outras pessoas e a gente não ganha a atenção que a gente queria. Mas não foi isso que a gente aprendeu. Não foi assim que falaram pra gente. E a gente começa a se sentir mais sozinha ainda. a gente começa a se sentir até invisível. Porque a gente queria aquela atenção. A gente precisa. A gente tá vulnerável. A gente tá tão sensível, sabe? A gente tá precisando tanto de cola, abraço, aperto e carinho e pessoas queridas. E cadê eu nesse momento todo? Esse momento que pra mim é o transformador, é um dos mais importantes da minha vida. Cadê as pessoas que estão importantes pra mim do meu lado? Confusão, né? Como dói. Como é estranho. É claro que não é a realidade de todo mundo, tá? Tem muitas mulheres que quando ficam grávidas ganham toda a atenção do universo e quando o bebê nasce elas se sentem invisíveis. Porque ninguém mais pergunta como ela tá. Vão só perguntar do bebê. Porque ninguém vai chegar na casa falando cadê você? Vem cá e me conta como você tá. Não. Eles vão chegar, vão perguntar do bebê, vão querer saber do bebê. E você? Cadê você nesse momento? Nesse momento que daí os seus hormônios ao invés de estar lá em cima estão caindo. E a gente tá se sentindo fraca, mal amada, a gente se sente sim. A gente sente às vezes que não tem conexão suficiente com o nosso filho. A gente sente que a gente não tá sendo suficiente. A gente sente que a gente tá fracassando, a gente se sente mal e ninguém olha pra nós. Eu descobri, e eu conto isso até no meu livro, vem cá me dá um abraço, tem link aqui na descrição, que eu me senti muito sozinha na gravidez e eu me senti muito sozinha quando meus filhos nasceram. A maternidade me apresentou um lado solitário que eu desconhecia. Um lado solitário que me deixou com raiva, que me deixou chateada, triste, magoada, que me deixou arrasada, frustrada, que me... Nossa! Que afastou pessoas de mim. Porque as pessoas, meus amigos que não tinham filhos, não me convidavam mais. Eles não me ligavam mais porque a minha realidade estava tão diferente da deles que eles pararam de me convidar pra festas. Eles pararam de me chamar pra sair. Eu não ia poder ir de qualquer jeito, mas eu queria que eles me ligassem. Eu queria que eles me contassem do que estava acontecendo. Eu queria saber do que aconteceu na última balada, que eu não podia ir porque eu estava cuidando ali do meu bebê. Então a gravidez me trouxe uma solidão e uma falta de apoio que me destruiu. E desde a gravidez, porque quando a gente está grávida a gente já não consegue mais pegar uma balada, né? Quando o filho nasce isso continua. E eu me senti devastada. Acho que talvez essa seja a palavra. Chegou um momento que nem com o meu marido eu me conectava mais. Porque eu achava que ele não estava dando a atenção que eu merecia. Eu achei que ele fosse voltar do trabalho e fazer massagem nos meus pés inchados. Mas não, ele chegava do trabalho estressado e nervoso. e ele nem era assim antes da gravidez. E ele chegava do trabalho estressado e nervoso só que ele chegava mais tarde do que o normal. A minha cabeça pirou. Falei, ai, tem gente que fala que a gravidez é linda e eu me sinto aqui um botijão com roupa de botijão com a cara toda cheia de espinha com esse cabelo que pinga óleo dois minutos depois que eu saio do banho. Eu estou um tra... Nossa, estou um trabuco. Estou feia demais. E ele vai começar a olhar para outras mulheres porque, cara, olha o que ele tem em casa e quando a gente chega em casa eu brigo com ele porque eu quero atenção que eu quero um monte de coisa e ele não está indisponível para isso. Será que ele está disponível para alguém? E a cabeça pira e a gente fica doida. Aí será que eu descobri? Só que eu demorei para descobrir. Inclusive, voltando para dar um spoiler do livro, esse trechinho eu pedi para o Flávio escrever. O Flávio escreveu isso que era uma coisa que eu não sabia para descobrir depois. O Flávio estava pirando junto comigo. E estava pirando porque ele não sabia como ia ser esse pai. Porque ele morria de medo de faltar dinheiro e faltar alguma coisa para o nosso bebê. Porque ele morria de medo de dar alguma coisa errada e ele não ser forte o suficiente. Porque ele estava querendo prover. O cuidar dele, o significado de cuidar para ele naquele momento não era me dar atenção. Era não deixar faltar nada. Então ele estava trabalhando muito mais do que ele trabalhava. Querendo mostrar mais trabalho para os chefes dele para ver se ele ganhava uma promoção ou para ter certeza que ele não ia ser demitido. Ele estava pensando em outras coisas. Ele estava pensando em como que ele ia sustentar aquela família mesmo eu trabalhando porque ele não sabia se depois eu ia voltar ao trabalho. Acabou que eu não voltei. Não consegui. Depois que acabou a minha licença maternidade eu não consegui voltar ao trabalho. Estava tão ali respirando meu filho. Opa! Até tremeu aqui. Estava respirando meu filho que eu não consegui voltar ao trabalho. E foi nesse momento que o Flávio me contou tudo isso mas o Lucas já tinha até nascido que eu me toquei que isso estava acontecendo. Por que eu estou dividindo tudo isso com você? Porque eu te vejo. Porque eu sei que você não se sente bem toda vez. Eu sei que várias vezes você se olha no espelho querendo se achar bonita como todas as gestantes lá do Instagram falam que são lindas, né? E você se olha e você não se reconhece. E você não tem mais roupa para vestir porque não serve. E porque seu pé parece um pão sovado. Fala, Mônica para de me humilhar. Eu não estou te humilhando de jeito nenhum. Eu passei por tudo isso. Eu senti tudo isso. Não são todas as gestantes que se sentem lindas. Na verdade a minoria se sente. Só que a maioria fala para você que está se sentindo linda. Porque é isso que esperam dela. Ela não tem coragem de se abrir. Ela não tem coragem de te contar. E a maioria das gestantes também se sentem sozinhas. porque quando não é uma gravidez de risco que tem uma série de pessoas cuidando dessa mulher na gravidez saudável que é o que a gente quer o que a gente espera as pessoas continuam com suas vidas. São nove meses em que você está ansiosa e você só pensa nisso. Não tem outro assunto mais gostoso do que falar do enxoval do que viu do que não viu do preço e a loja que você descobriu e a promoção e o que você está montando que você comprou. Nosso assunto é só esse e é uma delícia para nós mas para os outros é mais uma criança. Para os outros eles continuam tendo que pagar o boleto para o final do mês. Continuam tendo que lavar a louça. Continuam tendo uma série de coisas. E para alguns ver uma gestante recebendo carinho também pode causar ciúmes as pessoas podem ficar ciumadas por você. Você está ganhando uma atenção que eles não têm ou nunca tiveram. Para alguns homens pode ser muito confuso mas a gente só vai descobrir se a gente conversar viu. Conversa. Se você acha que seu marido está falhando seu companheiro sua companheira está falhando com você conversa. Pergunta por quê conta como você se sente. Eu descobri eu já tenho 15 anos com o Flávio e eu descobri que o Flávio não entende indireto até hoje. E olha que ele me conhece mas ele não entende indireto. Tem que ser explícito tem que falar eu quero isso eu estou sentindo isso eu quero que você faça assim para mim eu quero que você me abrace desse jeito se eu não falo ele não percebe. Aí você fala ai Mônica mas cansa de falar cansa de falar mas também cansa a gente esperar que eles façam uma coisa que eles não têm essa capacidade. a gente tem que encarar isso. E voltando ao tema da solidão na gestação é um sentimento que pode ficar pior no núcleo império são os 40 dias do pós-parto e eu vou pedir para você uma atenção especial para você de você para você pega o telefone e liga para aquela amiga que você gosta de conversar para sua mãe para tua irmã para tua sogra liga liga e fala hoje eu estou ligando porque eu quero conversar com você não vou conversar comigo estou precisando estou me sentindo sozinha as pessoas têm empatia as pessoas entendem quando a gente precisa de atenção elas entendem quando a gente não está se sentindo bem especialmente na gravidez afinal todo mundo sabe que a mulher fica mais sensível mais vulnerável na gestação isso não é segredo para ninguém eles só acham que ela se sente plena o tempo todo que é um gancho um pelo do engano vamos combinar então conversa com alguém liga para alguém fala como você se sente as pessoas às vezes não vão conseguir adivinhar algumas adivinham são mais sensíveis mas a maioria não seu marido não está dando muita bola senta conversa com ele fala o que você espera dele fala que você sabe que ele está se dedicando que ele também vai ser um ótimo pai que ele está fazendo um ótimo trabalho que você está super feliz dele estar se dedicando tanto ao trabalho mas que a família também importa se ele não colocar a família em primeiro lugar a família vai ficar o trabalho vai ficar ótimo e a família não então vamos tentar equilibrar isso aí ajuda ajuda ele minha avó costumava dizer que o humor da casa é ditado pela mulher e a saúde do relacionamento muitas vezes também e o que ela queria dizer uma mulher feliz é uma família feliz uma mulher feliz deixa o marido feliz mas uma mulher brava ou triste deixa a casa inteira brava e triste porque é a gente que está ali provendo a gente que está ali cuidando a gente que está ali olhando observando conversando então pega esse poder que você tem de controlar o amor da tua casa e chama chama as pessoas para conversarem se você não estiver muito disposta não tem que imparso evitar a sua gestação liga para uma amiga e fala traz aqui uma coxinha e um suco de laranja não pode nem conversar comigo vem me fazer companhia eu estou precisando disso se você está no trabalho pede para um colega de trabalho que você tem mais afinidade para almoçar com você para você conversar um pouco e falar estou precisando conversar vamos por favor não deixe essa solidão barrar a sua felicidade não deixe a solidão barrar a sua vontade de gestar não deixe a solidão deixar que a sua gestação seja lembrada por isso ou marcada por isso para mim marcou tanto que eu escrevi até sobre isso no meu livro mas eu não quero que você passe por isso e eu confesso eu queria que alguém naquela época que eu estava grávida do Lucas falasse para mim liga conversa pede avisa chama é importante que a gente também tome tome conta tome responsabilidade se empodere sobre os nossos sentimentos e tenta resolver e se por um acaso a tensão para você está muito ruim as pessoas não estão te notando a gente tem que descobrir o que está acontecendo será que são pessoas que realmente te querem bem será que são pessoas que você realmente pode contar já pensou sobre isso então essa é a minha dica para você eu espero com todo o meu coração que esse vídeo não tenha te deixado triste mas tenha te empoderado tá que você consiga lá ir atrás que você entenda que você está sentindo isso que esse sentimento seu é verdadeiro valide o seu sentimento não é frescura que fique muito claro não é frescura você está sentindo esse sentimento existe ponto final se é importante para um ou para o outro não interessa mas para você ele existe ele está aí entenda isso assuma que você tem esse sentimento processe o que está causando e agora é a hora de tentar resolver antes do filho nascer para você ganhar mais atenção depois que seu filho nascer já avisa todo mundo eu não quero ninguém visitando meu filho eu quero as pessoas me visitando vocês querem conhecer meu filho? lindo mas venham me visitar venham falar comigo venham dar atenção para mim porque eu cuido do meu filho mas eu preciso que vocês cuidem de mim também cuidem do meu emocional cuidem da minha felicidade cuidem dessa mãe que vai parir daqui a pouco e precisa de todo amor e carinho desse mundo e quero te dar um beijo um abraço espertado espero muito que você tenha gostado desse vídeo quero te contar que eu estou abrindo meu coração contando isso porque eu te vejo tá bom você não está sozinha inclusive alguns grupos de gestantes podem te ajudar tá bom pessoas que estão passando pela mesma coisa que você dividir esse momento a gente acaba dividindo o fardo sabe dividindo a dor vai ficar mais leve para todo mundo então qualquer coisa procure grupos de gestantes ou manáquia dos pais e infelizmente não tem já pensei em ter já pensei mas eu não consigo administrar e quando eu vejo algumas pessoas dando dicas de medicamento essas coisas eu não posso deixar que isso aconteça pelo seu bem então como eu não consigo administrar tudo isso achei melhor eu não ter infelizmente mas existem vários grupos bacanas por aí você pode até descobrir um no comentário quem sabe coloca aqui no comentário não esquece de deixar um curtir pra mim que é muito importante pra divulgação do vídeo do meu trabalho compartilha esse vídeo com uma gestante que você sabe que pode estar passando por esse momento e essas palavras podem ajudá-las e eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau